Você quer uma metralha dos becos, só porque te deixa forte Todo trajado posturado e o cabelo sempre na régua DJ GHC original, é o preferido dela Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Eu passo, passo, passo o saco, passo o saco e sal Passo, passo, passo o saco, passo o saco e sal Vou sarrar, vou sarrar, na joguinha do Tcheregão Vou sarrar, vou sarrar, na joguinha do Tcheregão De grepe na boca e copo na mão Tu diz que quem gosta de rua é índio, se liga que eu falo pra tu Tu diz que quem gosta de rua é índio, se liga que eu falo pra tu Índio gosta de comer chota, índio gosta de comer tu Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Eu passo, passo, passo o saco, passo o saco e sal Passo, passo, passo o saco, passo o saco e sal Vou sarrar, vou sarrar, na joguinha do Tcheregão Vou sarrar, vou sarrar, na joguinha do Tcheregão De grepe na boca e copo na mão Tu diz que quem gosta de rua é índio, se liga que eu falo pra tu Índio gosta de comer chota, índio gosta de comer tu Aê, com nós é só modela, só modelão Máximo respeito é o GGHC original, tá bom? Índio, índio, come jota, índio, come boa